Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, galera, perguntar. Dessa vez aqui mais um vídeozinho. Mais um episódio do nosso Kiddies Paches Family da sériezinha, né, cara? Com certeza, cara. Vamos lá pra mais um que o pessoal tá adorando esse anime. Nossa, tá muito bom, né, cara? E, galera, a gente... Vou pedir pra deixar aquele likezão bolado, que é pelo likezão que você dá uma força enorme pra gente. Também, se puder, verifique se você tá inscrito aqui no canal. É muito, muito importante pra gente mesmo, de verdade. E também deixe um comentário. Tá curtindo o Kiddies Paches Family? Tá ansioso pra ver mais? Mentira no sistema de membros, né, cara? Com certeza. O sistema de membros, a gente tem mais de 400 vídeos já prontos. Todo o conteúdo do canal você recebe de forma antecipada. Então, vale muito a pena. Eu recomendo vocês darem uma olhada e... fenomenal. Bom, pra quem já é membro, é agradecer pela força. Muito obrigado. Em especial, ao Gabriel, ao Zeke, muito obrigada por fortalecerem tanto aí o canal. E, cara, vamos lá, né? Exato, mano. Agradecer as lendas aí, Gabriel, Zeke. Mas não só isso, mas como todo mundo que é membro e todo mundo que deixa aquele likezão pra fortalecer, que já eu acho que dá muito. Mas pra mim, você vai ter muito conteúdo em troca. E, cara, manda aquela chinesinha, let's go. Ok, cara. Vamos lá, então. Peraí, deixa eu só. Pronto, mandei. Beleza. Bora lá. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. três. É nesse bicho de mulher fazer papel. Vai. 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 Ah, foi ele, né? É. Ah, foi ele, né? É. Quem viu o trailer já sabe, né, mano? Tá aí, ó. Tu que tava querendo saber, velho. Mas, cê vê ali, né? Já tomou café com meleca? Não. Nem tomo café. Tá, meteu a farpa, hein? Ah, é. O que é isso, velho? É, se diverte com uma denúncia dessa, velho. Então. Ai, meu Deus, velho. Como pode, velho? Ah, eu tô aqui, guria. Fica tranquila. Ah, eu tô entendendo. É por isso que ela vai ficar com ele. Porque você benéficou pra ela também, né? Porque ela vai ficar camuflada. Galera, assim, a gente viu os trailer, a gente reagiu aos trailer aqui no canal. Então a gente sabe que ela é uma assassina, né? Então, nessa parte a gente já sabe, né? Pra nós vai ser uma surpresa. É. Olha o Yuri aí, ó. Diferente esse brinco dela, né? Fernandão. Nossa, mas que... Quanta pressão, hein? Na mulher, hein, cara? Pois é, mano. Pois é, mano. Pois é, mano. Dominique, aí, velho. Foi mentir, ó. Pegou na curva, mano. Pegou. Não. Não. Olha que mudança, bicho. Os olhos já... Pois é. Caraca, assassina que vai na Força Bruta. Achei que iria se infiltrar, pá. Pois é. Ia mandar o charme ali nos guarda. Por mal, hein? Educada, mano. E aí, mano. E aí, mano. Nossa, mas as digital, mano. Vão ficar ali, né, velho. Sabe, mas que elas usam diferente, né? Tipo, umas... As porretes com ponta, né? Porque não é bem uma lâmina, né? Parece. Parece. Mas que ela deve estocar, tipo, usar ponta pra matar. Meu Deus. Cara do céu. Ela fala na terceira pessoa, né, cara? Parece até você, né, mano? De novo na terceira pessoa, você falando de você mesmo. Em vez dela falar, tipo assim, eu atrapalho, ela fala, Anny, atrapalha. E aí, mano. E aí, mano. E aí, mano. Mas você viu como é que o governo é, né? Se não tiver a situação ruim, a gente pode criar uma. Você viu ali, né? A gente faz uma fantástica com alguém entrando. Hum. Ele já foi preso, já. Ele estudou, mano. É. Ah, claro, né? Ah, tudo se encaixou, né? Ela vai acertar o vestido que ela rasgou, né? Ah, ele é muito esperto, né? Tipo, decorou o jogo. Ah, não é um papai. Ah, não é um papai. Ah, não é? Ela vai ler o pensamento dela, né? Vai. Muito bom, cara. Então. Olha o entretenimento. Ah, podia ser membro do Animes Act, né, cara? Que ele ia ter mais de quatro vídeos já prontos, né, mano? Você espera, né, velho? Pois é. Mais entretenimento que isso, né? Ah. Pronto. Ela vai mandar o bagulho agora, né, velho? Vai. 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 Pronto. Pronto. Muito bom, isso aí, velho. Casa de comida, né? Ah. Ah, tu, mano. 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 Pronto, se evoluiu rapidinho, né? Gostei, gostei, tá? Fizeram bem rapidinho, da hora Então Nossa, que da hora, velho Muito brabo, velho Puta, você vai ter um bagulho É, é o dia da festa Que fogueira, mano Você gosta de receber um passe na fogueira, velho? E eu não, pô E você manda pro mato que o jogo é de campeonato Ou você pipoca e entrega Ah, você tá maluco Pode passar na fogueira que eu não pipoco, né, mano? Gostar, eu não gosto Mas se pipocar é outra parada, né? Ah, tá, então Sofrendo ser Sorrível, acidente Trinta e oito, mano É, a luta não é a melhor Mas a gente sabe Que o foco do anime não é luta Mas teve uma luta bem feita na primeira passada, hein, mano? Essa é que eles deixaram mais Gripou Tchau 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 Obrigado. Obrigado. Porque era real essa parada de ter espiões entre os países, né? E aí virou uma paranoia pública, tá ligado? É, né, cara? Que isso? Nossa. Aí ela já, você viu, ela balançou com a cabeça ali pra sair, né? Dispensamentos. Nossa, mano, pode aparecer sozinha também, mas que lugar aí tá foda, hein? Pois é, mano. Meu Deus, ele chegou! Olha o jeito... Mano, olha o jeito que ele chegou. Ai, cara. Olha isso. Nossa, tá quente, tá? É. Caramba. Que que é isso? Dispensamento. Nossa, cara, que foda, velho. Mano, e ela ia machucar ela legal, mano, porque tá quente, velho, tá ligado? Não ia, tipo, sujar o vestido dela pra fazer coisa, ia queimar ela, tá ligado? Olha, que que é isso? Com raioca? Meu Deus, é câncer, viu? E aí, te vou abrir daí daí e aí... tudo mais vem aí e aí... Do cara Oh, ele é muito bravo, né, mano? Também, né, velho? É Ó o carro dele Então Pronto, tá aí, ó Agora Então já vai descobrir logo, tá ligado? Ah, vai ser bom Que bom que não vai ficar nesse suspensezão, tá ligado? O cara é quente, né? Ele ficou assim preso Ele é aquele de tudo, tá ligado? Ah, mano, mas eu quero que eles descubram logo, tá ligado? É Os pacientes Vanguarda Toma 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 É, agora Agora Já não tem mais como mandar uma dessas, né? Eu quero ver se ela vai continuar acreditando nessas escupinhas aí Vamos lá Eu quero ver se ela vai continuar acreditando nela O cara é que o cara é um Eu quero ver se ela vai começar acreditando nela Eu quero ver se ela vai começar acreditando nela E o Boa Anel já? 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 E o Boa Anel já?